A Justiça do Distrito Federal concedeu autorização a Infraero para que a empresa possa dar fim aos objetos esquecidos ou deixados no Aeroporto Internacional de Brasília durante os anos de 2010 e início de 2011. A Justiça determinou que seja publicado no Diário da Justiça dois editais, com intervalos de 10 dias entre eles, informando a população sobre os objetos e dando prazo de até 60 dias para que os donos façam a retirada. Após esse prazo, os donos perderão a propriedade dos objetos que serão levados a leilão ou doados. A Infraero alegou na Justiça que não possui mais espaço para guardar os objetos que já passam dos 3 mil. São óculos, bolsas e até mesmo chaves de casa. O aeroporto precisa crescer, precisa liberar os espaços para o próprio crescimento e esses objetos que somam mais de 3 mil itens ocupam um grande espaço. E a gente, como empresa pública, a gente não pode dar a destinação que nós queremos. Então a gente procurou a Justiça para saber qual será a destinação disso. Então a gente ia a duvidar se seria doação, então o TJDF decidiu que será leiloado. Os valores arrecadados com o leilão irão para os cofres do Distrito Federal. A gente vai tentar fazer, ver, fazer pesquisa de preço nas lojas, nas coisas, para ver o quanto que valeria cada coisa. Para mim é aquela de maior valor, as outras de acordo com a marca, o tempo de uso. Para evitar que o objeto perdido vá a leilão, os interessados devem procurar o achados e perdidos do aeroporto de Brasília o mais rápido possível. Aquelas pessoas que se lembrem que por acaso têm esquecido algum item aqui no aeroporto vão poder verificar no site e tentar ter outra oportunidade para resgatar os itens que por acaso têm sido esquecidos no aeroporto.